E aí galera, vamos dar pra vocês aí agora o som que tá no perfil aí, mudar, fingir mudar Megafone ao vivo aí, valeu, um abraço pra vocês, Megafone Mandar e transformar um castelo de areia Logificar seus passos e corretos Vigir que não pare que eu não estiver Pegar seus formas que é amor Música Tá ventindo mudar Mentindo bru gaig, desertar o mestildo Sem perder ver no outro sol Morando por chuva Tomando por chuva, caminhando por nada Eu não vou te mudar e transformar O cartelo de uma leira Modificar seus passos e corretor E que vai existir Pedaços, pedaços Tomando por chuva, caminhando por chuva Mudar, fingir mudar, mudar Fingir mudar, mudar Fingir mudar, mudar Fingir mudar, mudar Fingir mudar Se meu prazer quer mudar E a gente se contrafar Memórias que nos fazem também Cortadas na lembrança Lembrança Mudar, fingir mudar, mudar Fingir mudar, mudar Fingir mudar, mudar Fingir mudar, mudar Fingir mudar Eu vivo com a barriga De certa intensidade Sem entender Onde é você Ele do sol Vão e o banho chuva Vão e o banho chuva Animando por nada Eu tento fugir E aí galera, não tá o geral? Valeu isso aí, megafone na veia. Valeu!